O agulho que eu sempre falo, que é o que eu mais gosto, que eu mais vou sentir falta, assim, de eu vazar aqui no Japão, é a conveniência, né? O que mais me impressionou, aqui em Tóquio, pelo menos, né? É o barbrio da conveniência, mano. Acho que Tóquio é a cidade mais conveniente do mundo, foda-se. E agora, recentemente, as estações de trem aqui, as principais estações da JR, que é a principal operadora de trem aqui de Tóquio, pelo menos, né? Imagino que do Japão todo. Eles começaram a colocar umas cápsulas, que eles chamam de cápsula de trabalho, né? Eles colocam ali perto das estações, que é basicamente uma cabine, assim, tá ligado? Que tem, tipo, uma mesinha, uma cadeira pra você trabalhar ali, né? Você coloca lá quanto tempo você quer ficar, você paga, e aí você aluga ali pra ficar trabalhando enquanto você tá esperando o trem, alguma emergência, se tiver que fazer alguma reunião de emergência, alguma coisa assim. Tô curioso, já faz tempo pra ver como é que são essas cabines aí, essas cápsulas. Então, hoje eu vou alugar uma pra ficar lá um pouco, e a gente vai ver como é que é, se vale a pena, e qual que é a procedência. Bom, tava aqui pensando com o meu botão, tava aqui pensando com o meu botão, e pensei que pode ser legal mostrar o fazenda. É uma coisa que quem mora aqui no Japão já tá cansado de saber, quem já veio aqui pro Japão alguma vez também provavelmente já sabe. Mas é uma facilidade muito grande que a gente tem aqui, que quando a gente chega aqui a primeira vez a gente fica impressionado, né? Que é os cartões Suica e o Pasmo, né? Que eles chamam de IC Card aqui, que é como se fosse mais ou menos o bilhete único do Brasil, né? O cartão de São Paulo, né? Não sei se é no Brasil inteiro que é assim, mas é o cartão do transporte, né? Que você usa pra pegar trem, pra pegar metrô, pra pegar ônibus, né? Aqui, esses cartões, você consegue fazê-los em qualquer estação, é muito menos burocrático, né? Aqui no Brasil, que você tem que entrar no site lá do governo, e retirar no terminal, eu lembro que era o maior rolê, não sei se é assim até hoje, tá ligado? Mas aqui você faz em qualquer estação de trem, e eles servem não só pra você pegar transporte público, tá ligado? Mas eles servem pra um monte de outras coisas também, a maior parte das redes de restaurante aqui do Japão, As principais redes, pelo menos, elas aceitam esse cartão de forma de pagamento Táxi aceita isso aí também, loja de conveniência aceita esse cartão Puteiro aceita esse zoeira, puteiro eu não sei se aceita Mas, enfim, você consegue usar ele pra tudo, entendeu? Ele é um cartão que ele... ele é feito, assim, né? Principalmente pra você usar no transporte, mas a maior parte dos estabelecimentos aceita ele E a cápsula que eu vou alugar agora pra ficar Eu vou usar esse cartão também Então eu pensei que pode ser interessante Eu já tenho um, né? Lógico Mas eu vou fazer um novo agora aqui Na estação que é aqui do lado Pra mostrar como é fácil de fazer, tá ligado? Em poucos segundos, assim, você faz Você já carrega ele ali na estação mesmo E já consegue usar as máquinas de bebida na rua também Que a gente vê por aí, também dá pra pagar com esse cartão Enfim, você consegue usar ele pra quase tudo, tá ligado? Mas aqui no Japão é muito difícil a gente usar, tipo Cartão de crédito, cartão de débito, que nem a gente usava No Brasil eu só usava cartão do banco, assim, pra pagar tudo, né? Aqui, esse cartão é muito mais prático, tá ligado? Porque ele já serve pra qualquer coisa, assim E o bom é que você consegue fazer o cartão sozinho, assim, né? Você não precisa falar com ninguém Só colar na máquina Dá pra você colocar a opção em inglês, né? Se você não fala japonês Aí vem aqui em Comprar um novo suíco Aí você pode pôr o nome Eu vou fazer o meu em branco mesmo E aí você escolhe quanto você vai pôr no cartão, né? O cartão ele custa 500 ienes Aí eu vou pôr 10 mil Porque eu sou rico E no caso vai ficar 9.500 dentro do cartão, né? Aí você insere a nota tona aqui E o cartão sai aqui Na hora É isso Já tem 9.500 ienes aqui dentro do cartão Pra eu usar Em qualquer coisa que eu quiser Simplesmente isso Esse pinguim aqui, ele é assediador, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado É que esse cartão aí E se você perde, já era, tá ligado? Porque ele não exige senha Ele não exige nada, né? É só você encostar no sensor que ele já paga, né? Então é... Aqui no Japão, lógico É pouco provável que você seja roubado, né? Acontece às vezes também, viu? Esse cartão se você deixar muito moscando assim no bolso Se você for nesses bairros mais movimentados Às vezes alguém pode passar a mão também Mas é difícil, né? Agora, se você perder Qualquer um que achar Vai poder usar tudo que tem lá dentro Porque não precisa de senha Não precisa de nada, né? É só encostar no sensor Mas é muito prático, tá ligado? Aqui no Japão Todo mundo só paga Tudo com esse cartão aí Ou com esses aplicativos que tem também Como se fosse o Pix, né? Aí no Brasil Aqui já tem a mocota, né? Você paga com QR Code, assim Tem uma carteira virtual Que você põe dinheiro lá E aí você vai pagando com QR Code Todas as lojas Todos os restaurantes aceitam, né? E aqui as arvorezinhas já estão enfeitadas de Natal Que aqui eu já falei, né? Acabou o Halloween No dia seguinte do Halloween A cidade inteira já está em clima natalino O Japão é movido por datas comemorativas Já está tudo enfeitadinho E a cápsula fica logo ali A maior parte das estações agora tem essas cápsulas Elas são assim Ficam geralmente bem perto da entrada da estação Algumas ficam dentro da catraca Isso aqui fica fora E aqui do lado da cabine Já tem uma máquina de bebida também Que eu falei Já vou comprar aqui Um redbooker pra me dar asas E aí que nem eu falei A gente apaga aqui com a porra do cartão É só encostar no sensor Nas lives eu compro direto, né? Os bagulhos assim Você já sabe já Só pra mostrar como é prático E na cabine é a mesma coisa A gente chega Tem uma telinha ali Que pergunta se você é membro Eu não sou membro E aí você escolhe quanto tempo vai ficar Pegar o máximo Que é uma hora Apaga no sensor E já Elvis Acho que dá pra ir renovando Lá dentro o tempo Se você quiser E é isso Como aqui dentro é muito pequeno Eu troquei de câmera, né? Porque aquela câmera Essa aqui que é a câmera que eu uso pra filmar na rua É a Osmo Pocket, né? Só que a lente dela é muito fechada Aí não dá pra filmar direto aqui dentro Porque aqui é muito apertado, tá ligado? Já liguei meu PCzinho Aqui tem o controle do ar-condicionado Tá 21 graus no caso Aqui também tem Acho que isso aqui é um Um ventiladorzinho de mesa Não sei qual que é a função exatamente Mas se você ficar com a cara suando Se você é desses que fica com a cara suando Você pode secar ela aqui Aqui tem um ring light também, ó Pra você fazer live Do nada Tem um bagulhinho aqui, ó Acho que isso aqui é se você for fazer reunião e tal, né? Aí você Pra sua cara não ficar no escuro, etc Tem um monitor, no caso, né? Pra você botar o pornozão Botar o JAV sem censura Você sabe que aqui no Japão O JAV não tem censura, né? Zoeira, tem censura sim E aqui também tem Isso aqui não é álcool em gel não Isso aqui é creminho pra punheta No caso isso daqui Eles chamam de cabine de trabalho Mas na verdade é uma cabine de punheta mesmo É uma cápsula de punheta Aqui tem as tomadas, ó Tomada normal Tem porta USB também No caso isso aqui É o ring light que tá plugado no USB aqui Mas se você quiser você troca E aqui tem a luz também, né? Se você quiser apagar a luz por algum motivo E aqui tem o botão pra sair, tá? Porque a porta fica trancada aqui atrás Então, é... Tem que apertar esse botão se quiser sair Dá pra você sair e voltar quantas vezes você quiser Só pra voltar você vai ter que pôr o cartão lá de novo Mas daí, enquanto estiver dentro do tempo que você reservou Você pode entrar e sair quantas vezes você quiser, tá? Aí, o que mais, mano? Tem o Wi-Fi Lógico, né? Tem o Wi-Fi Eu vou testar a velocidade daqui a pouco A cadeira eu não vi se é confortável ainda Vamos ver Deixa eu dar uma sentada legal aqui O ruim é que você não tem piroca Eu não gosto geralmente Não, é boa sim, mano É confortável A postura é boa É isso, mano O bagulho é uma prova de som, obviamente, né? Mas aqui, mano Atrás da porta Ela é tipo... Tudo bem que é esse vidro meio... Meio ofuscada, assim, tá ligado? Mas... Dá pra ver, mano Lá de fora, tá ligado? Ainda mais porque ali embaixo, ó Dá pra ver suas pernas É, não dá pra recomendar isso aqui pra bater punheta Tomem cuidado A não ser que você seja um cara totalmente sem pudor mesmo Mas, no geral, acho que não O laptop, antes que alguém pergunte É um Asus ROG Strix Scar, se eu não me engano É... Ryzen 9, RTX 3080 Mas a melhor função dele mesmo é essa daqui, ó Eu passo o dia inteiro só fazendo isso aqui, ó Fazendo teste de velocidade aqui, ó Eu esperava mais, tá? O que tá aparentando aí 11 MB de download Caralho, mano O bagulho tem mais upload do que... Do que download, mano 11 MB de download 14 de upload, mano Não é das melhores Mas dá pro gasto, tá ligado? Dá pra fazer uma causa Dá pra jogar um LOLzinho Vou apagar a luz pra valorizar o meu setup gamer aqui Eu já falei que no... No servidor japonês de LOL Quase não tem japonês jogando, mano Você entra nos bagulhos É só... Só os gringos falando inglês Às vezes tem uns caras falando alemão Ô, na moral, foda-se Virou... Virou... Virou vídeo de LOL Tá, já vou abrir tudo de uma vez Já vai no seu sem tempo, irmão Olha Isso aqui é pica, tá? Eu tinha no Brasil Aqui no Japão não tem ainda O resto é do lixo Apesar de que eu sou mó bom de Israel também, tá? O que que é isso aqui, mano? É o Darius Drag Queen? Olha, a net não é muito boa não Na moral, velho Eu botei aqui, tá ligado? Pra ver um vídeo Em 1080p o bagulho demora pra carregar, mano Olha, o LOLzinho tá com 30 e pouco de ping Não é a melhor situação, mas... Mas dá pra jogar Se dá pra dar em sec, tá bom Ó Se isso aqui não for pra jogar as maravilindas Eu não sei o que que vai, tá ligado? Aí a mulher fica te avisando, tá? Quando, tipo, vai faltando os minutos Ela fica avisando quanto tempo que falta Quando tá pra acabar Mas quando acaba mesmo Até onde eu sei, tipo assim Você não é ejetado Você tem, tipo assim Você fica normal Fica tudo funcionando assim Acho que, talvez, não sei se o Wi-Fi corta Sei lá, tá ligado? Mas, tipo assim Você tem que sair, né? Porque acabou o tempo, mas... É... Dá pra você, tipo, finalizar Guardar as coisas tranquilo Sem ter que correr Testei o monitor aqui, mano Pra ver se funciona Funciona direitinho, tá ligado? É... Ele não é tão brilhante a cor dele Não é tão apurada quanto a do laptop, né? Pra quem trabalha com design que nem eu É importante que a cor da tela Esteja calibrada, né? Mas, lógico que, pô Pra você pagar aqui Pra você usar o bagulho Quebra um galho, né? E pra trabalhar com duas telas Fica bem melhor do que trabalhar com uma só, né? Mesmo que você tenha o laptop É... Ajuda pra caralho isso aqui, tá ligado? Sem falar que dá pra ver o pornozão, né? A gente já falou sobre isso E é isso, mano O bagulho é bem confortável, tá ligado? A cadeira é confortável A mesa é numa altura boa O Wi-Fi é razoável A única coisa que me decepcionou um pouco, mano O ar-condicionado também é top Esse bagulho aqui eu não entendi muito a brisa também Ring light é legalzinho ter também E... E é bem conveniente, mano O bagulho fica perto das principais estações, tá ligado? Também podia ser uma porta mais... Tá ligado? Que não desse pra ver lá fora, mano Esse bagulho é foda também Se eu quiser ter um momento de intimidade aqui dentro Aí não tem como, tá ligado? Mas no geral Está aprovado Que não desse bagulho Obrigado.